O fim de semana foi badalado aqui em Blumenau, aconteceu o evento Wine Park, que reuniu famílias para aproveitar o sabadão de sol. O Gustavo Siqueira esteve por lá e conta tudo pra gente. E hoje a gente aporta aqui direto da Enoteca Decanter, que está rolando mais uma edição do Wine Park. Está super bacana, só a gente bonita, vocês conferem as imagens a partir de agora. E aqui com a gente tem a Heloísa Herman Dallacorte, gerente de marketing do grupo Decanter. É um dia de festa, de alegria, que o network sempre foi muito forte no DNA da Decanter e esse Wine Park está sensacional, não é, Helo? Isso, pra gente é uma alegria estar recebendo todo mundo aqui novamente. Depois do período de pandemia, a gente começou esse projeto lá em 2019 e é com muita satisfação que a gente retoma e recebe os nossos amigos e clientes num dia lindo de sol também. Pois é, é boa música, né, boa gastronomia, o pessoal pode experimentar as coisinhas do novo menu da Decanter e também tem food truques também, né? Isso, a ideia é trazer convidados, né, gente, que pra quem curte aí uma boa gastronomia, um bom vinho, uma boa música, hoje tá tudo reunido aqui no mesmo espaço. E é um ano especial, né, que a Decanter comemora 25 anos esse ano, né? Exato, em julho a gente começa as comemorações oficialmente, mas já é um ano muito importante pra gente, 25 anos tem uma boa história. A gente já pode esperar a segunda edição do Wine Park, então, pro segundo semestre também. Com certeza, com novidades. Obrigado pela participação, vamos conferir mais cenas então. Só passou gente bonita, gente legal aqui, pra exercitar o alto estilo e o bom gosto com os vinhos que só a Anoteca de Canter tem. E boas opções gastronômicas não faltaram no Wine Park. Conta pra gente, o que vocês trouxeram pra cá? Então, hoje a gente tá com a barriga de porco, o famoso Pork Belly Burn Ants e também a costelinha defumada, o Pork Rips. Que bacana, vamos mostrar pro pessoal de casa então. Então, beleza. Ela já vem mais ou menos pré-assada? Não, eu defumei ela aqui, cortei ela, defumei ela, a barriga, eu passei o barbecue e daí ela vem esse pedacinho assim, toda, né? Ela foi defumada por umas 3 horas com lenha de laranjeira e depois eu passo o barbecue e finalizo ela aqui no... Que legal, que bacana. E pra quem gosta de hambúrguer, tem aqui também, né? Tem hambúrguer. Tem hambúrguer aqui hoje no evento. Conta pra gente qual é o mais pedido. O mais pedido é o New Burger Bacon. E o Booker, tu vai montar um pra gente ver, né? Como é que monta, né? Vamos conferir, gente. E a gente literalmente invadiu a cozinha da Enoteca Decanter. Chefes de Anaína Hickman, conta pra gente também, além de food truques, o pessoal pode experimentar também um pouquinho do menu da Decanter, né? Conta pra gente os pratos mais pedidos nesse Wine Park. Então, hoje nós temos o croquete cordeiro, a burrata e a tábua de frio, a gente reduziu bastante o menu hoje, porque... Também pra dar oportunidade pros food truques que estão aqui disponíveis hoje trabalhando conosco. Mas o que tá mais saindo é a nossa burrata, que ela é super fresquinha, que ela acompanha um alho assado, um tomate confit e também a tábua de frio, que tá saindo bastante. Pra encerrar, então, a gente conversa, né, com ela, que é super experiente, sempre tá apreciando bons vinhos e sempre é presença especial nos grandes eventos. Amanda Rassul, o que que tá achando? Qual o balancete desse Wine Park? Sensacional, eu acho que é a palavra que define. O evento tá uma delícia pra toda a família. Eu, como apreciadora de vinho, amante de vinho, tô gostando bastante e espero que seja o primeiro de muitos, né, pra gente curtir. O dia tá lindo. Que bacana! Saúde, gente! Eu fui, estava mesmo delicioso e o Gustavo Siqueira deixou mais uns recados pra gente. Isso mesmo, Vanessa. A quarta também é dia de ótimas dicas aqui no Ver Mais. Eu já começo com uma dica importante da Clínica Oncológica Reichel, sobre a touca inglesa. Com a intenção de melhorar e aumentar a autoestima e a autoconfiança de seus pacientes, a Clínica de Oncologia Reichel de Blumenau oferece uma tecnologia pioneira no combate à queda de cabelo durante o tratamento oncológico. A crioterapia capilar, conhecida como touca inglesa. A crioterapia é um procedimento de resfriamento do couro cabeludo, que evita ou reduz a queda de cabelo induzida pela quimioterapia. Para o paciente, isso significa estar no controle da situação, manter a sua privacidade e encorajá-lo positivamente durante todo o tratamento quimioterápico. Você pode ter mais informações nas redes sociais da Clínica Reichel e também nos telefones que estão aparecendo no seu monitor. E a Clínica Oncológica Reichel fica localizada na rua Sebastião Cruz, número 90, no bairro Jardim Blumenau. E quem aí gosta de uma promoção? Ainda mais quando se fala de emagrecimento. A Joana Tomil tem algo imperdível para vocês conferirem. Vamos olhar? Para tudo o que você está fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar. A Valora, a Joana, vai abrir o protocolo de emagrecimento e vai tirar uma sessão bombástica para você agora sem ter resultados. Sabe qual é? Detox 5 em 1. Bom, gente, observa ali na tela. Ali tem uma cliente realizando o tratamento de Ilib, que ele vai desintoxicar todo o teu corpo. Tem evidências científicas que ele te ajuda a emagrecer. E ele não tem só isso, não. São vários procedimentos. Todo esse protocolo vai estartar o teu emagrecimento, vai fazer você começar a emagrecer de verdade. Duas cápsulas ortomoleculares que ela vai ingerir também para limpar e desinflamar o corpo. E agora argila, gente, passando no corpo com ativos para trabalhar a gordura localizada, né? Que a gente quer eliminar. E entrando no equipamento chamado Foton Dome, que vai aquecer e vai derreter os beacons, meninas. Olha que procedimento incrível. E o melhor, vai receber uma consultoria de emagrecimento e um exame de bimpedância para saber como é que está a sua saúde, o que você está fazendo de errado, por que você desiste, por que verdadeiramente você não emagrece. É para mulheres e é para homens. E o melhor, esse procedimento custa R$ 498,00, mas em maio, para você que está nos assistindo, nós vamos fazer por R$ 169,00. Corre para a Valora, que agora, com esse procedimento, você vai sim emagrecer. Nossa, gente, que bacana. Então, vamos correr para conferir as redes sociais, seguir aí o Centro Valora para saber um pouquinho. Está muito barato mesmo e é bom a gente ficar com saúde ainda mais nesse inverno. Gente, depois do sucesso na Praia Brava, o restaurante Café Dona Augusta chega a Blumenau, diariamente com o mais cobiçado bife ao meio-dia, sobre o comando da chefe Marcia Cani. O café conta com aquelas delícias, né, que são tradição no Dona Augusta. O restaurante Café Dona Augusta fica anexo à Cooper da Itopava Norte. E para lembrar, todo sábado tem um festival de frutos do mar na hora do almoço, que é realmente irresistível. Então, marca aí e confira. Restaurante Dona Augusta, anexo à Cooper da Itopava Norte. Agora é contigo, Vanessa. Vamos marcar de um dia no Dona Augusta, né? Bora lá. Obrigada, Gustavo. Te espero aqui na sexta-feira.